Então, por que que o povo de São Paulo tem que faltar o átimo senhor? O primeiro livro de conversa de Pereira, não só aconteceu com o aposentador aqui, mas eu sei que você é ainda amigo do Zé da Justiagoso, que na eleição passada, ele disse que somente alguns, que a Dilma só tinha ganho do que o povo mais planejado no país, que é o aposentador de Dilma. É importante dizer para ele que não é possível que São Paulo tenha tanta gente atrapalhada que é o aposentador do átimo senhor. E quando a gente viu o aposentador, você falou o que a Mayra falou, esse homem aqui, esse homem aqui, eu era presidente, ele era apenas um grande atendente do alto, e é servidor do povo Camões, este ano. Esse moço, durante há de três anos, de toda uma fazenda, única fazenda, muito bonita. Porque ele tentou dar uma fazenda para a Ustri durante três anos. E a Ustri não aceitava, não sei se era Alcon ou se era Up, mas não aceitava o terreiro. E ficou na cabeça, na boca de Gilberto Cavalho, que passou por verão na Sombrard, E nós aceitamos o terreno do Norte do Rio, a do hotel, para a gente fazer a Universidade Federal.